De repente, eu tô ali carpindo o meu terreno, daí vem o app. Sempre foi uma venda no local mesmo. Então, pros vizinhos, pros conhecidos, colocava no barzinho da estrada. Daí, no meio do evento, no meio da palestra, tem um som muito característico da Shopee quando tem venda, quando entrou a venda. Daí, acontecia várias vezes durante o evento, e se eu falava, ó, alguém tá vendendo. Esse investimento na gente, essa confiança que dá também de mostrar os nossos produtos, isso faz com que a gente se estimule a voltar a produzir e levar o nosso produto pra muito mais gente. Uma coisa que me emociona nesse projeto e que eu gosto muito é essa construção coletiva, né? A gente não chega no território e diz, a vocação de vocês é essa, né? A gente constrói isso junto. A preservação, a conservação, que muitas vezes é entendido como uma problemática pro desenvolvimento da região, na verdade, ela é um grande ativo econômico, né? Então, você associar o seu produto a esse bioma e manter a floresta em pé, isso pode trazer muito rendimento pra aquela família. É difícil você ter trabalho, é difícil você ter transporte pra poder vir pra cidade, é complicado. Então, eu falei, não, eu quero olhar um pouco mais carinho pra esse povo que tá lá ainda, não desestimular, vamos tentar levar turismo, vamos tentar mostrar as riquezas que a gente tem e começar a cuidar um pouco melhor, olhar com mais amor pra nossa terra. Então, eu vou te ver, vamos lá.